Sopinha de ervilha! Quais são os ingredientes? Ervilha, que é sopa. Precisa de uma fatia de tomate e uma rodela de cebola. Cebola redonda. Existe cebola roxa, mas a gente fez branca. Para começar, vamos picar todos os ingredientes. Prontinho, picamos a cebola e o tomate. Vamos colocar um pouquinho de óleo. Agora vamos refogar o tomate e a cebola. Vai ficar uma delícia. Será que a Maria vai gostar? Vai! Ela gosta. Coloca o tomate, a cebola e mexe. E mexe para refogar. Vamos colocar as ervilhas. Vou ajudar a Lele. Estão saindo, gente! Pronto! Yami-yami! Olha que lindo esse prato, gente! Vou ajudar a Lele. Gente, estão vendo um tomatão aí no meio? Um quadrado de tomatão? Ficou uma delícia! Está ótimo! E nós batemos aqui no liquidificador para poder fazer o caldo da nossa sopa. Ervilha com água. E um pouquinho de sal. Vamos adicionar aqui. Vai virar uma sopa deliciosa. Só não pode cair. Não pode cair que não. Olha, pessoal! Hum! Que delícia! Olha o caldinho verde! Agora vamos deixar aí fervendo e a gente já voltamos. Oi, Maria! Tudo bem? Está prontinho a nossa janta. Será que você vai gostar, Maria? Vamos servir a sopinha de ervilha para a Ariel. Uau! Olha que delícia! Ficou muito bom! A panelinha. Uhum! Vamos colocar aqui, ó. Ui! Hum! Vamos experimentar, Maria! Que delícia! Oh! Hum! 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 Uma ebola faz bem para a vista. Faz bem passar olho. Cadê, gente? Cadê? Cadê, gente? Eu estou procurando um caldinho que ela tem! останassada, mamãese toda. Eita, um bocão. Nossa. Ha ha! Prontinho! Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Nham. 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 Tchau, tchau.